Música Olha só, vamos continuar a pegada aí, depois do meu parceiro MC Orelha, a festa continua, vamos direto pro Rio continuar né? Vamos pro Rio de Janeiro Tá tudo pronto ali? Ah é, então pode pular um Russo, pode pular um aí Russo, enquanto carrega a bateria Carregou, carregou? Tá pronto? Carregou, Vaguinho? Vaguinho tá lá já na MPC Então vamos continuar, o moleque tá aqui do lado Pode chamar ele, pode chamar então No encontro de MCs, diretamente do Rio de Janeiro Pra vocês, MC Serginho É isso Besteza e boa satisfação Boa satisfação, Juninho Boa satisfação, Ferruz Aê, Senarose Nossa satisfação tá aqui hoje Vou te falar, olha só, escute aí Se você não me conhece, é prazer Serginho MC Ah, vou te dizer, Senarose eu não me escondo É Serginho MC, ao vivo, aqui no encontro Ah, vou te falar, olha eu falo pra ti Hoje eu vou ensinar o que que é o Sururu Aê, Vaguinho Aê, Marrom Novinho eu vou falar, novinho eu vou falar Olha, vê se não se esconde Hoje comi um, come dois Hoje comi dois, hoje comi um ponte Hoje comi um, come dois Hoje comi dois Então Serginho eu vou dizer Vai rolar o Sururu Vai rolar o Sururu Vem, 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 Sururu Vai rolar o Sururu Vem, vem, Sururu Vai rolar o Sururu Vem, vem, Sururu Aê, se é dois homens eu vou falar Olha eu pego no sapatinho Vou fechar com meu parceiro Chamado Branquim Mano, ele é bolado Tá de cabelo azul Branquim Assim Sururu Vai rolar o Sururu Vem, vem, Sururu Vai rolar o Sururu Vem, vem, Sururu Vem, vem, assim Sururu, Sururu, Sururu Vai, Sururu, Sururu, Sururu Aí Vou te dizer Eu não tô de brincadeira Sururu é com mulher branca Também é com mulher preta Vou te falar Olha eu falo pra tu O que hoje no encontro Vai rolar o Sururu Aí Eu cantei E vocês ainda não conheciam, né? Mas agora vocês já conhecem O bagulho é muito dedo Olha se ligar no clima Faz barulho no encontro Quem gosta de putaria Se gosta de putaria O Juninho fala pra tu Sururu Vai rolar Vem, vem Sururu Vai rolar o Sururu Vem, vem Sururu Vai rolar o Sururu Aí parceiro Fogam Peraí Ainda bem que você explicou o que era Sururu Porque até esse momento Eu tava pensando que Sururu Era o cruzamento de sucuri com urubu, mano Falei, caramba, Sururu deve ser isso Sururu é bagulho no dedo Sururu é pra quem gosta de ousadia, tá ligado? Aí tá zero Aí Tomão, posso te fazer uma pergunta hoje? Diga lá, pode ficar à vontade Olha só Eu vou te explicar Se você não entendeu Tu já saiu com a mulher No outro dia Se arrependeu? Já É foda, né? Eu saí uma vez Puta, ainda bem que eu não era casado Minha mulher Graças a Deus Eu saí com uma menina No dia seguinte eu vi ela Aparecia Dom Pedro I, mano Ela tinha uma posteletona e um bigode Que isso? Eu tava muito bíbado Aí, bombom Sabe o que é que isso acontece, bombom? Tá gravando? Olha só Sabe o que é que isso acontece, rapaziada? O jogo que tá embrasado Olha só Eu vou te dizer Vê se tu pega a visão, vaguinho Cabeça de cima Pensa De baixo Não pensa não Cabeça de cima De baixo Não pensa não Cabeça de cima Pensa De baixo Era feia pra caralho Pensei que era um avião Cabeça de cima Pensa De baixo Cabeça de cima Pensa De baixo Não pensa não Eu, mulher, vou te falar Vê se tu pega a visão Cabeça de cima De baixo Não pensa não Aí, bombom Já que já tava no problema Tu teve que pegar de novo Tá ligado? Meu Não, vai falar isso, cara A vida era mó gata Tu pegou Tu pegou Tu pegou Era parecido com Dom Pedro Aí tu não falou assim, ó Essa daqui é um passinho novo Que vai estourar Mulher, eu vou te ensinar É mais ou menos assim, ó Eu vou te falar Eu vou te explicar qual é Vou te colocar, hein Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé Que isso? Olha só, vou te dizer Olha, eu vou falar qual é Hoje eu vou te colocar, hein Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça Ombro, joelho e pé Joelho e pé Olha os ouvidos Aí, na moral Ela aprendeu, aprendeu Vai me ensinar a fazer, então O bagulho é muito doido Eu vou te ensinar qual é Hoje eu vou te colocar, hein Cabeça Ombro, joelho e pé Cabeça Cabeça Ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro, joelho e pé E aí, Serginho Elas pensam que é malandra, tá ligado Se liga Manda só o refrão Que a gente tem uma parte de MC na sequência Tá ligado que é nóis, né Só o refrão descendo aqui, ó Elas pensam que é malandra, mano Entendeu? O mundo evoluiu E as novinhas tão esperta Ela descobriu que tem a casa da mulher O mundo evoluiu E as novinhas tão esperta Ela descobriu que tem a casa da moeda Escuta o papo do Serginho Olha, eu vou te dizer Se eu te bancar Pode crer que eu vou Se eu te bancar Pode crer que eu vou comer Isso é só uma palhinha Olha, eu vou te falar Isso é meu pastor Olha, eu tô cantando aqui Olha, vê se não se esquece Porque nós tudo podemos Naquele que fortalece Obrigado a vocês Essa estrela me combins Não bate palma pra mim Bate palma pra Jesus É o papo Serginho MC Direito do Rio de Janeiro Obrigado pela presença aí, moleque doido É foda Tá com sururu Você sabe que é sururu, né Eu pensei que era cruzamento Porra, já pensou, mano Contra o GMC's aqui pela Nitro Night Toda segunda-feira A gravação rola aqui na Nitro Pela internet 24 horas por dia Tem centenas de vídeos É só a rapaziada procurar Joga na internet Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.